Anteriormente, o governo dos Estados Unidos divulgou uma versão fortemente resumida de um relatório visto na íntegra apenas por membros do Congresso que foram informados pelo Pentágono. O relatório reconheceu que várias centenas de avistamentos de OVNs foram oficialmente registrados, com praticamente todos deles não tendo atualmente uma explicação científica. A versão completa do relatório OVNI editado do Pentágono, anteriormente divulgado, contém informações sobre os Estados Unidos realizando testes de tecnologias alienígenas na Área 51, afirmou Richard Doolan, um historiador americano especializado em pesquisas OVNI. Doolan afirma, citando informações que obteve de uma fonte no Pentágono, que o relatório O relatório de 70 páginas inclui sessões sobre americanos testando vários itens relacionados a ETS, incluindo propulsão por pulso de energia, propulsão iúnica, propulsão antigravidade, propulsão anti-matéria, bem como naves experimentais. O historiador alegou ainda que pelo menos alguns dos avistamentos de OVNs no estado de Nevada foram, de fato, o resultado de testes conduzidos na Área 51. Ainda assim, Doolan enfatizou que a informação que recebeu da fonte não foi confirmada. Segundo o homem que o informou, apenas os congressistas americanos viram o relatório na íntegra. O historiador alegou ainda que os autores do documento não acreditam que a tecnologia usada pelos OVNs avistados seja de origem norte-americana. Doolan, no entanto, rejeitou uma teoria oferecida na versão pública do relatório de que a tecnologia pode ser russa ou chinesa. Doolan disse. Ainda mantenho que não há nenhuma maneira política no inferno de que eles dirão que isso é tecnologia dos Estados Unidos. Isso é muito explosivo politicamente por todos os tipos de razões, mas pode ser o caso, pelo menos olhando para esta informação vazada, que eles podem realmente pensar que não é tecnologia dos Estados Unidos. Essa é uma possibilidade real. O relatório OVNI divulgado publicamente contém apenas nove páginas, contra setenta páginas do relatório completo visto pelos legisladores dos Estados Unidos. O documento confirma que os militares dos Estados Unidos testemunharam e encontraram objetos aéreos cuja natureza permanece um mistério. Para a maioria dos encontros, as autoridades americanas não tiveram uma explicação válida. A teoria de trabalho é que esta pode ser uma tecnologia desenvolvida em algum outro país, embora a natureza potencialmente extraterrestre do fenômeno também não tenha sido descartada. Porém, de acordo com a fonte oficial, ver abaixo, o relatório completo e confidencial do Pentágono entregue aos membros do Congresso teria somente dezessete páginas, e não setenta. Será que houve ruído na linha com alguém confundindo? Porém, de acordo com a fonte oficial, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo. Porém, de acordo com a fonte oficial, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo. A fonte oficial, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo, ver abaixo.